Olha, se tem uma categoria de arma que eu nunca usei na série Souls, são os chicotes. Pra muitos, são sempre as piores armas, independente do jogo, porque pra quem não sabe, você não consegue dar backstab e nem repost usando os chicotes. Porém, por outro lado, não é possível dar parry neles também, o que faz eles serem armas bem interessantes até pro PVP, mas como será que elas se saem no PVE? Então bora lá pra mais um desafio Soulsborne aqui no canal. Vocês devem ter acompanhado que nas últimas semanas eu fiz todo esse desafio em live aqui mesmo no YouTube. Então pra quem não viu, tá tudo gravado aí se quiser acompanhar por completo. Foram cinco lives ao todo de quatro horas e pouco, já os outros desafios foram todos lá na Twitch e tá tudo salvo lá também, o link tá na descrição caso você queira me seguir lá também. Eu fiquei pensando aqui qual o jogo da franquia e eu ia fazer isso daqui, e eu acabei escolhendo Eldering pela diversidade de chicotes. O Power Stance, que tá de volta, né, sempre muito bom. E também ter os chefes mais desafiantes da franquia, na minha opinião. Inclusive a Malênia que aguarde, viu? Esse desafio aqui vai ser especial também, porque não é simplesmente zerando de chicote. Eu fiz, além disso, uma build temática em volta do personagem Simon Belmont da franquia Castlevania. Então eu vou ter algumas liberdades a mais, então eu vou deixar tudo bem claro aqui na parte de regras. Além do chicote, eu quis usar outros itens, né, que tem a ver com esse personagem, e pegando mais o primeiro Castlevania como base, temos as facas de arremesso, que literalmente estão no Eldering, né, o que é uma coisa muito boa, e além delas eu usei cookres também. Potes, no geral, também estavam liberados, pra poder imitar a água benta daquele jogo. Em relação às magias de buff, eu permiti apenas aquelas que tem algum envolvimento com fé, pra tudo ficar ali dentro de uma build sagrada como um todo. O set que eu tô usando pra parecer o Simon é o dos Amor, que você pega na tumba do herói, que tá lá na área de neve, e a testeira de Plebeu, que tu pega com os Hollows, andando junto com as caravanas espalhadas pelo mapa. Não tá perfeito, né, mas quando você vê de longe, até dá pra disfarçar. Eu acho que tá um cosplay até bem decente, viu? Pra falar a verdade, metade desse desafio foi basicamente usando o He-Man, e a outra metade, quando a gente finalmente chega na área de neve, aí sim, eu pude me transformar no Simon Belmont. Indo agora para a build de fato, né, começando com os chicotes, que é a parte mais importante. Temos o basicão, que tá lá no Castelo Morni. O Rumi, que é um chicote meio espada. Ele é muito bom, porque pega essa em destreza, o Pado no máximo, colocando alguma escala em dex nele, e tá lá na mansão Karya. Obviamente que temos os chicotes Roslow, que causam sangramento, um dropa do Diallos, quando você mata ele, quando ele vai lá pra Liurnia, e o outro é do meio da quest da mansão vulcânica, lá na área de neve. E por fim, o último chicote que eu acabei usando, esse daqui, cara, foi animal, que é o Castiçal de Magma, que tá também no meio de uma quest, que é a quest do Patches, lá na mansão vulcânica. É um presente que ele te dá por fazer o contrato dele. Todos esses chicotes escalam melhor com destreza e fé, então acabou sendo perfeito aqui para a minha build, barra cosplay. Tem também o chicote que você pega com a memória do Gigante de Fogo. Eu não usei ele em nenhum momento, porque ele tem um pezinho também na parte de força, então não tinha muito a ver aqui com a build que eu tava fazendo. Eu tenho certeza que é um chicote muito bom também, mas sendo bem sincero, não faltou pra mim não. Os talismãs que eu usei estão todos aí no vídeo, tudo bem básico. Talismã da dançarina, pros momentos que vale a pena eu não usar a armadura, né, pra aumentar o ataque. Aí tem os aumentos de ataque carregado, de salto, vida cheia e fogo, né, porque o chicote do castiçal causa dano de fogo. E aí por último temos o aumento de destreza e fé. O buff mágico eu só usei um ao longo do desafio todo, que foi o voto sagrado, que aumenta um pouco o seu ataque e defesa. Mas então é basicamente isso, tá? Build barra cosplay aqui, tentando parecer o máximo o Simon Belmont, tanto na parte da aparência quanto de build, né, o que faz sentido esse personagem usar. Como eu falei, além do chicote, que eu vou usar em Power Stands, temos faca de remesso e cucre e potes de um modo geral. Eu nem usei tanto os itens assim, na verdade ele só foi importante mesmo em uma luta, e eu acredito que vocês já devem saber qual luta foi essa. Do mais era só pra dar um floreio, uma variada a mais ali no meio de certas lutas, tá? Mas enfim, a build é basicamente essa, então bora começar. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se no me engano essa arma deve ter recebido um, um nerf ou outro através de um patch, mas olha isso velho, só de abrir a luta a gente tira mais da metade da vida aqui do Cavaleiro Sentinela, que é o meu Nemesis né? Quem acompanha aqui os desafios no canal sabe que eu tenho um sério problema contra esse Chef e não deixa essa gameplay te enganar não tá? Ele me matou algumas vezes, mas ter reparado aqui que o que essa skill doрипtec do Chicote de Magma é tão boa, foi essencial para ganhar dele porque tu abre a luta ali na base do Stealth, chega atrás dele e deixa a animação de chicote acontecer, desde que você não solte o botão, o teu personagem não vai parar, ele só vai parar quando a sua barra de estamina ou de FP acabar mesmo. E é isso, não tem muito mais o que comentar aqui, era aturar o restante da luta, que diga-se de passagem é uma luta que eu não sou muito bom, muitos ataques pulando, que logo logo a Sentinela Dracônica foi derrotada. Quase, quase que eu caio no mesmo truque Quase, cara Ai, ai, senhor Elden Ring Quase Já adentrando lá ainda sem muita enrolação, cara, bora Godfrey Espírito. E olha que eu comecei essa luta meio ruim porque lá atrás, aqueles caras árvores que estão ali fora, eles me bateram quando eu tava, tipo, preparando ali a tentativa mas tudo bem. Mesmo mesmo nerfado, a gente consegue ganhar aqui do Godfrey Espírito E essa luta é sempre muito boa, já pra você sentir como que o Godfrey de verdade vai se sair dentro desse desafio. E como dá pra ver, é ok eu diria esse dano, não é nada demais mas também não é a pior coisa do universo né. É claro, né, como é de praxe aqui contra o Godfrey, muitos ataques pulando, porque assim como o Godric ele também bate muito aquele machado dele no chão. Inclusive, né, será que tem algum, alguma pitadinha de lore aí do Godric tentando imitar o seu ídolo máximo que é o Godfrey talvez tenha, viu. Sendo bem sincero só foi agora que eu parei pra pensar nisso mas enfim, a luta foi basicamente essa era meio que tentar beitar esse ataque que ele pisava no chão ou batia o machado no chão enfim, e muitos ataques pulando como sempre que no momento, ataques pulando com o Power Stance era a minha melhor tática, viu porque como eu falei lá atrás as animações de ataque de Power Stance é tudo muito demorado e ataques de R1, simples R1 não me parece não me parece, vale a pena então a gente tira vantagem aqui da melhor forma que a gente pode dar dano que como eu falei ataques pulando com o Power Stance e como dá pra ver o Godfrey Espírito foi de primeira se tava ruim contra o Margaret imagina contra o Morgoth, cara o dano tava muito baixo aqui como dá pra ver outra coisa também que eu não comentei eu tô usando o passo ágil, né o passo rápido ali na na minha skill, né de vez em quando eu acabo trocando dependendo da luta porque especialmente aqui contra o Morgoth que não para um segundo a skill do Chicote de Magma não vai me ajudar em nada, né só que eu vou te falar, cara eu tenho zero costume de usar o passo ágil tipo, eu tenho zero costume mesmo de desviar usando o L2, sabe desde o lançamento do Eldring em nenhum momento eu usei esse passo ágil e muito menos aquele do caçador que ganhou também um nerf aí em uns pets passados ele já nem tá tão bom quanto era, né mas eu acabei equipando ali pra fazer uma graça porque uma das coisas que eu quero fazer ao longo desses todos esses desafios que eu faço é usar itens e builds e ideias que eu geralmente não penso aqui na franquia Souls e por incrível que pareça eu sei que isso daqui pode ser maluquice pra muita gente passo ágil não é comigo então eu tentei aqui usar em uma luta outra mas enfim contra o Morgoth aqui como eu falei o dano tá péssimo se eu falar pra vocês que eu entendo o Morgoth ao ponto que eu consigo fazer essa luta de trás pra frente e sem tomar dano eu vou tá mentindo e cara era torcer era torcer pro Morgoth não encarnar o Pontife Sullivan Extreme nele e dar meus golpes pulando golpes também depois que eu rolava que é até decente com essa arma aqui na troca de fase sai de perto dele obviamente, né eu até tô usando uns buffzinhos aqui no meu inventário inclusive, né tem aquele pedaço de carne que aumenta teu ataque aqui no jogo que no Castlevania é como você recupera a sua vida então eu até achei apropriado usar esse buff aqui ao longo do desafio também como nem tudo na franquia só usa habilidade tu tem que ter muita sorte também eu escapei da morte certa diversas vezes nessa luta contra o Morgoth e especialmente nesse finalzinho cara aquele cantinho entre a marreta que ele taca no chão e a espada aquele cantinho que você tá ligado qual é passar por ali com um rolamento é uma sensação muito boa e foi justamente dessa forma que eu acabei finalizando ele faz esse ataque de novo faz não, não esse não olha isso cara quem é Pontife Sullivan perto dele cara ué toda a luta contra o Morgoth tem uma adrenalina pura mano deu pra ver que eu tô fazendo as coisas um pouco fora de ordem geralmente eu já tinha matado o Radan nessa altura mas eu deixei ele pra agora e eu acho que eu não vou comentar nada porque eu não preciso se liga só como foi essa luta bom dano cara vocês eu não tô sonhando não né eu acabei de matar o Radan sem a segunda fase é isso mesmo a gente a gente achou o modo fácil do The Ring oficial mano uau eu estou em choque por que o Radan não pulou ali cara por que o Radan não pulou mano eu não entendi aquilo velho cara por que que ele não pulou nessa parte aqui ó eu achei que ele fosse pular caraca que bizarro cara que bizarro mano antes que alguém comente alguma coisa sim eu sei que o Mog tem resistência contra fogo mas eu não tinha outro chicote melhor na verdade eu até poderia pegar outro só que a preguiça de upar eles falava mais alto nessa altura aqui então só pra ter aquele gostinho de desafio a mais eu resolvi encarar o Mog relativamente cedo até eu diria aqui no jogo usando aqui o meu castiçal e como dá pra ver o dano é ok até poderia ser muito pior eu diria viu na verdade eu até acabei me surpreendendo com essa luta porque eu quebrei a postura dele no momento então o chicote cara ele tem que trabalhar dobrado mas ele consegue em relação ao Mog eu comentei lá atrás que o Godric eu conhecia bem ele só que se eu tivesse que te falar qual o chefe que eu mais conheço no The Ring é o Mog cara porque o que esse filha da mãe me fez estudar ele no lançamento do jogo foi brincadeira ao ponto que eu diria que hoje eu me garanto bem contra o Mog aqui é é claro que você não controla direito onde ele lança o fogo de sangue dele na segunda fase mas nessa primeira aqui todos os seus movimentos eu sei ler muito bem eles eu posso até dar umas dicas aqui pra vocês eu acho que talvez a grande dificuldade da galera seja entender o quão longo que vai ser o combo do Mog e uma coisa que eu posso falar é que sempre que ele levanta esse bracinho esquerdo dele pro ar ele acabou o combo ali outro momento também que ele sempre termina o combo e fica aberto pra contra-ataque é quando ele finca o tridente no chão só que tem que ficar esperto que quando ele tira o tridente aquilo causa dano também então espera ele tirar o tridente pra você contra-atacar outro momento bom é quando ele faz a explosão tanto a normal quanto essa de garra provavelmente ele vai vir depois tentando te espetar com o tridente então fica esperto com isso e cara na segunda fase também não foge muito disso e em relação aos combos como eu falei também eles são praticamente os mesmos apenas com algum efeito a mais aqui outro ali a música dá aquela acelerada entra o couro de fundo que tudo fica bem tenso mas é só manter a calma que a gente consegue aqui matar o mog com os chicotes sendo um deles com um elemento que o mog é resistente mas como dá pra ver não foi tão complicado assim não eu posso ver como é como é o dia o avião da nossa dinastia mais Gwyn Ah, de um dia, cara, meu amigo, aquilo tinha treta, viu? É treta, mas é bem gostosa. Eu gosto muito da luta contra o Mawai, cara, muito mesmo. E, pô, eu tava nerfado, viu? Que esse dano de fogo aí não tava legal, não. Mas deu, deu certo. É nóis, uau. Ai, gigante de fogo, gigante de fogo. O que que eu tenho pra falar desse cara aqui, né? Eu devo ter ficado uma hora e meia tentando matar ele, cara. O pior é que na minha primeira ou segunda tentativa eu cheguei bem perto. E vocês não odeiam isso, cara? Quando tu interage com uma luta aqui contra um chefe, ali a sua primeira tentativa ou segunda no máximo, você vai super bem. Tu acha que daqui a pouco tu vai derrotar o boss, mas daí todas as suas tentativas seguintes são péssimas. Tu nem chega perto de como era na primeira vez, mano. Eu odeio isso. E é uma marca registrada aqui da franquia Souls, né? Mas então, o gigante de fogo me fez reconsiderar a minha build diversas vezes. Eu tentei todas as combinações que você pode pensar. Eu tentei chicotes diferentes, buffs, com buffs, sem buffs, diferentes lágrimas ali na sua poção. Eu tentei de tudo, cara. Eu só não tentei sumonar porque é contra as regras, né? Eu nem falo isso na parte de regras em nenhum vídeo aqui no All The Ring, mas eu acho que vocês já estão ligados que eu não sumono ninguém, porque, né, aí o desafio perderia totalmente o sentido. E a questão aqui do gigante de fogo, pra mim, sempre foi a segunda fase, porque a primeira, por mais que você esteja usando uma arma ruim, eventualmente tu vai acabar quebrando o tornozelo dele, ele vai dar muita brecha ali pra você dar ataque pulando, ataque arregado, até quando ele sumon no fogo do chão, se você se posicionar bem ali, tu consegue evitar o dano e continuar em cima dele. Então a questão é mais a segunda fase, porque é bem mais complicado de causar um dano decente, né? Porque onde o gigante de fogo toma mais dano é na parte do peito, né? Onde tá o olho ali, a boca e tal. E raramente ele te permite alcançar essa parte do corpo. É claro, se você não estiver jogando com muito cuidado, né? E no meu caso, eu já tava, como eu falei, há mais de uma hora tentando matar ele. O que eu mais fiz nessa segunda fase era tomar cuidado. E demorou pra caramba justamente por isso. Mas então, na troca de fase, ele sempre cai botando a mão no chão. E é um momento muito bom pra você, mano, descer a lenha pulando, golpe carregado, escolhe o que for melhor pra você. Eu tentei quebrar a postura dele nessa troca, mas como dá pra ver, não deu. O chicote é muito ruim nesse aspecto. E aquele tanto de vida ali pode ser pouca coisa, mas cara, olha só o meu dano nas pernas de Lima. A barra de vida dele nem se mexe, cara. Eu nem faço cócegas na barra de vida do gigante de fogo. Então, já dá pra ter uma boa noção do porquê que eu fiquei mais de uma hora nessa luta aqui. E o foda, o pior, é que quanto mais eu avançava na luta, o mais perto eu tava de matar ele, mais a pressão de não morrer, porque se eu morrer, eu sei que eu vou ter que fazer tudo de novo, começava a acumular dentro de mim, sabe? E é claro, ainda tem o elemento que eu tava ao vivo fazendo esse negócio. E vem tudo aquilo, né? Não querer atrasar a live, não querer fazer tudo de novo. Tudo isso acaba culminando aqui numa luta, numa segunda fase, melhor dizendo, que eu fui extremamente cuidadoso, montado em cima do Torrent, só atacando as pernas dele, quando eu via que ele abriu uma brecha. Eu acho que ele é o meu maior nêmesis, independente do desafio, viu? Tem o Morgoth, mas no caso o Morgoth, ele toma bastante dano, independente da build que você faz, eu acho. A questão aqui sempre é, e sempre vai ser, o nosso querido, e amável, e difícil, gigante de fogo. Nossa, cara. Eu não te aviso esse ataque ainda direito. Calma. Faz um ataque que eu conheço. Pelo amor de Deus, cara. Para de tacar bola de fogo. Ai, montanha. Puts. Sério, vocês não tem noção o quão tenso eu tô, cara. Não tem noção o quão tenso eu tô, cara. Eu pego aqui. Olha, teve duas lutas que eu fiz fora da live. Uma delas, eu acho que vocês já devem imaginar qual é, né? E a segunda foi o Godskin Duo. Mas então, em relação à luta em si, sim, eu usei o pote de sono nele. Só que isso não era o bastante, velho. Porque essa luta tava muito complicada. Porque o dano, normalmente, aqui contra o Godskin, era péssimo. Então, eu acabei adotando uma tática, que geralmente o pessoal que faz o speedrun, ou faz o desafio que você não pode tomar dano, né? Ou você não pode morrer. O fame gerado no hit, ou no death run, geralmente esse pessoal usa. Que é o seguinte, eu vou até ir passo a passo com vocês aqui, porque, cara, quando eu prestei atenção nessa tática, realmente a luta contra o Godskin Duo ficou bem mais fácil. Mesmo usando o pote de sono nele. Mas então, tu bota os dois pra dormir. O sofoco aqui na build, tem que ser, dano de golpe carregado com o He2. Então, usa talismã, usa magia, que aumenta dano de um modo geral. Usa também o seu, a sua poção, colocando lágrima, que aumenta o dano de ataque carregado. E no caso, como dá pra ver, eu tô usando o chicote do Roslow aqui. Que era o que eu tava dando mais dano pelos meus testes. E um golpe carregado bem dado. Dá vale 1500 de dano praticamente. E, cara, é um dano bem decente. E o motivo que tu bota os dois pra dormir, é que o chefe, ele tem uma animação dele acordando. O que permite você dar uns dois ou três golpes carregados ali de graça. E como dá pra ver, o primeiro Godskin aqui magro, tá quase morrendo. Tem um segredinho também aqui, pra quem não sabia dessa luta. É que, eu acredito que isso seja intencional. Porque o mesmo acontece com os Four Kings, no primeiro Dark Souls. É que depois que tu mata um Godskin, e tá o corpo dele ali desaparecendo, né? Na animação de morte dele. Tu ainda consegue dar dano na barra principal do boss. Como dá pra ver, eu já tinha derrotado o Godskin magro. Mas, ainda assim, eu dei dano ali na barra geral deles. E seguindo aqui, a gente acorda o gordão. Não dá pra dar tantos golpes carregados assim, em comparação ao magro. Mas, como dá pra ver, eu acabei quebrando a postura dele. Foi uma grande surpresa aqui pra mim. Finalizando ele aqui, a gente espera o próximo a aparecer. E só pra ir na segurança, vamos botar esse carinha aqui pra dormir também. Agora que só tem um Godskin na arena, mano, agora é sucesso, né? É só gerenciar mesmo. Tu tem que ter um pouco de pressa, porque se você bobear muito, o outro Godskin vai vir também. E tem que lidar com dois ao mesmo tempo. É o que a gente tá tentando evitar. Mas, como dá pra ver, deu tudo certo. E eu ainda interrompi ali, a animação dele tentando sumonar o amigo. E por fim, só sobrou o gordão mesmo, com quase nada ali na barra de vida principal. Botando ele pra dormir também, só pra dar aquela garantida. E cara, essa tática aqui, é fenomenal. Eu vou usar ela daqui pra frente. É claro, se o desafio permitir. Mas, de resto, jogando o game aqui, pra mim mesmo, sem gravar pro canal, eu só vou derrotar o Godskin Duo dessa forma, a partir de agora. Ainda na vibe aqui do golpe carregado, na tática do Godskin Duo, eu tentei a mesma coisa aqui contra o Clérigo Bestial, na sua primeira fase aqui do Maliketh. E olha, eu vou te falar que deu bom, viu? Deu certo. Ele, eu sempre tentava contra-atacar ele, quando ele soltava a garra pra cima de mim. Não dá pra carregar ele por completo, eu só dava um R2 naquele momento mesmo. Já nesse daqui, que ele dá um golpe um pouco mais demorado, é só tu ir pra cima dele, chegar ali debaixo dele mesmo, que você vai estar seguro, e segurar o dedo no R2. E é claro, nesse ponto aqui, eu ainda tava com os buffs ali, de golpes carregados. Já na segunda fase, meu amigo, chegamos aqui no nosso querido Maliketh, né? E eu continuei, até, me arriscando nos golpes carregados, porque, especialmente nesse daqui, que o Maliketh, ele dá um overhead bem demorado, e você tá 100% seguro debaixo dele, tu tem tempo suficiente pra dar uma chicotada carregada nele. Ah, e nesse ponto aqui também, como dá pra ver, eu abandonei o Power Stance, porque toda aquela questão das animações, seriam muito demoradas. Muitos golpes também, depois que eu rolava, simples R1s, porque contra o Maliketh, tu não pode dar bobeira, sempre que ele abrir uma brecha, tu tem que aproveitar, e geralmente, tirando um ataque ou outro, ele sempre se recupera muito rápido, então, apesar do dano, eu diria ser patético, tirando quando eu dava um golpe carregado, a questão aqui contra o Maliketh, era mais a segurança, do que a rapidez, nessa segunda fase, viu? Eu fiquei perto de morrer diversas vezes, mas, já tendo ali, um pouquinho de experiência nessa luta, a gente pôde terminar ela, sem muitos problemas. Ele me matou algumas vezes, mas não foi nada perto, do que o gigante de fogo fez comigo, Eu já adianto, nenhum chefe vai ser isso, daqui pra frente. Então, Maliketh aqui, derrotado, podemos prosseguir no jogo. Puta, eu não tenho vida. Ah, se eu tivesse um frasco de vida, cara, eu ganhava isso aqui, eu acho, talvez carregar um milagrezinho ali de cura, não há má ideia. cura pra quê, cara? Negócio é matar, pô, um pedação da vida do Maliketh, ainda sem frasco, caraca. A pressão te fortalece nessas horas, que luta, hein? Que luta! O Gideon, foi bem complicado, viu? Eu tentei matar ele logo de cara, usando a minha querida skill, do chicote de magma, mas, como dá pra ver, não deu muito certo, então, essa, essa mamata aqui, da primeira vez que tu interage com a luta, que ele tá fazendo o discurso, já não vai funcionar mais pra mim, então, vamos naquele x1 honesto aqui contra o Gideon. E, cara, foi complicadinho, viu? Foi complicadinho, porque fazia muito tempo também que eu não enfrentava o Gideon de verdade, porque, literalmente, todos os meus outros desafios, ele morria logo de cara, até no desafio da bolha, foi bem tranquilo, mas aqui não, foi uma partida aqui de PVP, um x1, bem, bem honesto. A questão contra o Gideon, é que o dano que ele dá é um absurdo, né, cara? É inacreditável o tanto de dano que esse desgramado dá. E tem uma curiosidade também, que eu não sei se é todo mundo que sabe, é que se você enfrentar o Gideon, sem ter falado pra ele, a localização de certos chefes, e ter comentado que tu foi atrás da Malene e tal, ele não faz o ataque desses chefes, porque ele não aprendeu com você, entendeu? Então, por exemplo, nessa luta, eu não comentei ele da relação a Malene, a Micola, enfim, eu não comentei nada, e ele não faz o ataque da Flor da Malene. Eu acho que isso vale pra outros chefes, mas eu não tenho certeza. E como dá pra ver, o meu dano contra ele tava bem bom até, e sendo uma partida ali contra um outro ser humano, entre aspas, uma partida de PVP, ele reage como um outro player, então ele toma Stagger, você consegue interromper ataques dele, só que tem que tomar muito cuidado, porque o dano do Gideon é extremamente alto. Foi algumas tentativas, uma boa meia dúzia talvez, mas eventualmente, Sir Gideon Ophner, o sabe-tudo, foi derrotado. Olhando essa minha tentativa contra o Godfrey, adeve até pra achar que eu sei enfrentar bem ele, mas é muito pelo contrário. Eu comentei lá atrás contra o espírito dele, que eu sei me virar, uma tática que eu sempre adoto, é fazer os ataques pulando, quando ele pisa no chão, taca o machado no chão, que ele faz a shockwave dele, mas de resto, os combos que ele faz com o machado, eu tenho zero conhecimento, eu gostaria de ficar melhor nessa luta, eu vou ver isso para os próximos desafios, eu consigo me aprimorar aqui contra o Godfrey. E daqui pra frente, qualquer pisão que ele vai dar no chão, pega em toda a arena, mas como dá pra ver, ele já estava ali, bem pertinho da sua verdadeira troca de fase, para enfrentarmos o Horalu. O Horalu, que vocês já devem estar cansados de saber, eu sou muito ruim contra ele, até tentei uma graça aqui, tacando umas cúqueres, e essa luta é puro desespero pra mim, porque o que eu fico esperando ele agarrar meu personagem, por conta de um rolamento que eu fiz atrasado, ou adiantado, é sempre uma tensão muito grande ali. Teve um pessoal no chat, que acabou me dando algumas dicas, pra sempre tentar ficar girando de um certo lado dele, cara, acabou ajudando até eu diria, foi uma de todas as minhas tentativas contra o Horalu, essa daqui eu acho que foi uma das mais decentes, porque ele quase não deu dano em mim, mas a tensão de enfrentar ele, estava sempre lá. e eu acho que fez muitas coisas aqui, não, não, não me mata, 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 ai meu Deus, cara, meu coração, parou por, todo, aquele agarrão dele, cara. uh, ah, paz, paz, Nossa, calma. Deixa eu até tomar um gole de água aqui. Ok, antes da gente ir para o boss final, é claro, vamos enfrentar a Malenia. Vocês já devem estar mais do que acostumados. Eu não enfrento o Comandante Nial, eu não enfrento mais ele, eu fiz uma promessa para mim mesmo. Então, a gente vai lá para outra área de neve, coletando pedaço dos medalhões, fazendo o glitch aqui da montanha, na qual a gente mata o Nial sem mesmo ter interagido com a sua luta. Porque, como dá para ver, eu pulei do penhasco e o mapa está inteiramente descarregando em cima de mim. O que vai acabar descarregando também o chefe, que vai contar a sua morte. E a gente pode entrar lá dentro da arena e pegar a primeira metade do medalhão. Em relação à localização que você faz esse salto, é aqui do lado do cemitério, atrás do Castelo Sol. Então, tu pula bem na pontinha e fica atacando com o R1 em cima do torrent. Se você fez certo, você não vai morrer. E, como eu falei, tudo vai descarregar atrás de você. E, quando contar que o chefe morreu, você abre teu mapa e teleporta para outro lugar. É claro que, antes da Malenia, temos a Loreta, Cavaleira da Árvore Sacra. A Loreta de verdade aqui. E, cara, eu sempre acabo esquecendo que ela existe. Não porque eu não gosto dela. Muito pelo contrário, eu amo essa luta. É a minha luta contra um cavaleiro em cima do cavalo favorita do jogo. É que, realmente, eu acabo esquecendo. Porque o meu foco nessa área sempre é a Malenia, né? Outra coisa também. Eu peço desculpas por essa qualidade de vídeo. Porque, como eu falei, a live foi no YouTube. E, aparentemente, o YouTube não lida muito bem com live gravada. Em certos momentos, a qualidade estava bem ruim. Então, em um momento ou outro desse vídeo aqui, se a imagem ficou meio zoada para vocês, é porque foi um cortezinho da live que eu estava comentando ao vivo. Mas, então, em relação à luta em si, não tem muito o que comentar, sabe? É desviar das suas magias. Aproveitar os momentos que ela vem com a alabarda para cima de você. Que os ataques dela são todos bem lentos. E eu, basicamente, foquei em dar golpes pulando também. E depois de rolamento. O dano está ok. Foi uma luta um pouquinho demorada. Ela me matou algumas vezes. Especialmente desviar daquela flechada tripla que ela dá mágica. É meio complicadinho. Foi uma luta, considerando tudo, até bem tranquila. Foram apenas algumas tentativas. E agora sim, partiu Malenia. Vem cá, Loreta. Só mais uma. Calma. Caraca, velho. É nóis, Loreta. Didi. Foi de quê? Terceira? Terceira, eu acho, né? E finalmente chegamos na nossa querida Malenia, espada de Mikuela. Eu nem preciso falar, né? Porque eu matei ela fora da live. Acabou faltando só a Malenia. Teve outros chefes secundários, mas o principal mesmo que a galera quer mais ver é sempre a Malenia. Então eu fui atrás dela. Inclusive, eu queria perguntar uma parada pra vocês. Se por acaso, em um desafio Soulsborne futuramente no Eldering, se eu lançar um vídeo sem a Malenia, pode deixar nos comentários se vocês vão achar ruim, se vocês vão encher o vídeo de dislike ou algo do tipo. Porque eu sei que a galera vai perguntar dela. Então é por isso que, mesmo que tecnicamente a Malenia seja secundária, eu sempre procuro colocar ela nos vídeos de desafio. Mesmo que o desafio... Mesmo que enfrentar a Malenia através de certos desafios me deixa completamente maluco, como foi especialmente no desafio do escudo. Eu sempre procuro derrotar a Malenia, porque eu sei que a galera vai pedir ela. Mas então, a luta de chicote contra ela foi bem interessante, porque foi a primeira vez no desafio todo que eu usei justamente o ponto forte do chicote, que é a sua distância, o seu alcance de ataque. E como dá pra ver, tem um espacinho ali bem específico, que tu fica na cara da Malenia, onde ela tá ainda passiva, num estado neutro, que tu consegue dar uma chicotada nos pés dela, bem ali nos dedos dela, que ela toma um dano até ok. E foi basicamente dessa forma que eu levei a primeira fase. Porque geralmente eu enfrento a Malenia pulando, e sei que tem uma coisa que me irrita muito nessa luta, é quando a Malenia resolve pular no mesmo tempo que eu. Só que no caso dela, ela tem Hyper Armor, então ela atravessa o meu ataque e me dá dano quase sempre. Então, pra evitar um pouco essa frustração, eu fui nessa tática da chicotada no pé dela. Outro momento bom pra dar uma chicotada também, e eu usei muito na segunda fase, então é bom avisar agora, é sempre depois que ela dá esse chute aqui na sua cara. Tu tem que já ter um pouco as manhas também, de saber uma distância segura, pra nem sequer rolar dele. Só que o mais importante é que depois do chute dela, ela tá suscetível a tomar um Power Stance ali, que você acaba interrompendo ela, enfim, foi uma tática também que eu usei bastante na segunda fase. E falando em segunda fase, é o momento onde o desespero toma conta de mim. É uma sensação similar do que acontece na luta contra o Mog, só que contra o Mog, eu sei bem lidar com ele. Já a Malenia, tem algumas coisas bem interessantes que acontecem aqui com ela, que ela praticamente sempre termina os ataques com algum efeito de podridão no final. Ou talvez, se dá na telha, ela não vai terminar. E essa é aqui que mora um pouco, essa rolagem de dados, que é essa segunda fase contra a Malenia. Especialmente se você tiver usando uma arma não muito boa, como é o caso do chicote aqui. Mas então, eu trocava o chicote Magma com as duas mãos, dependendo do momento da luta, porque eu tava ali também, entre os meus talismãs, eu tava usando aquele do golpe carregado. De resto, eu tentava a tática da primeira fase, como eu falei. Era dar a chicotada no pé dela, numa distância ali que eu via que ela só tava andando pra cima de mim, e depois dos chutes que ela dava. E o momento seguro pra dar um golpe carregado é justamente depois do ataque da Flor. Tu espera ali o efeito da Flor desaparecer. Tem que ser bem no finalzinho, porque se tu entrar ali pra cima dela, ainda quando o efeito estiver acontecendo, tu vai tomar dano de podridão. Além do dano, a tua barra de podridão vai carregar. Então, fica esperto com isso. E chegando ali em cima dela, tu tem tempo suficiente pra descer ali o R2 carregado. E foi basicamente dessa forma que eu levei a luta. Foi meio longa, o meu arquivo de vídeo deu 8 minutos. O que pode não parecer muita coisa pra um chefe de Souls, mas eu até acho que é um pouco. Pô, e de todas as minhas lutas contra a Malenia em desafios, essa daqui eu acho que foi a mais divertida, cara. Porque essa questão de tirar vantagem da... De a única coisa, na verdade, que o chicote é bom, que é a distância, o alcance de ataque que ele dá, foi bem interessante implementar isso em um chefe no jogo. Ainda mais um chefe bem difícil como é a Malenia. Enfim, foi uma luta bem legal. Curti muito aqui ter enfrentado a Malenia dessa forma. E por fim, o nosso querido Radagon, da Ordem Aurea e o Elden Beast. A primeira coisa que eu tenho pra falar, eu fiquei bem surpreso com esse dano que eu tava dando no Radagon, viu? Tava relativamente alto pro que eu tava esperando. E segundo a wiki do jogo também, tanto o Radagon quanto o Elden Beast, eu acho, eles são neutros contra fogo. O que não quer dizer muita coisa, né? Mas tudo bem. Se é pra tirar o mínimo de vantagem numa luta, a gente vai tirar. Tanto que, como dá pra ver ali embaixo, eu coloquei infusão de fogo no meu chicote ali na ultramão, que era a Urumi também aqui. E desde o desafio do escudo, que eu pude ler bem os movimentos do Radagon, porque já que era com o escudo, eu tava mais assistindo ele jogar do que eu atacando, eu acabei me acostumando bem com os movimentos do Radagon, viu? Especialmente no timing das rolagens, das explosões de fé que ele acaba colocando no chão. E eu recomendo muito as pessoas prestar atenção bem nisso, porque acaba deixando a luta contra o Radagon muito mais fácil. Outra dica que também que eu posso dar é que aquele ataque, que ele dá um agarrão em você, que é uma explosão barra agarrão, tu pode rolar através daquilo que deixa o Radagon bem aberto aqui pra contra-ataque. Foi uma coisa que eu descobri não faz muito tempo também. Enfim, depois de muitas explosões, pulos e rolagens, e ataques pulando, a gente pode chegar aqui no Elden Beast. Pô, e a luta contra o Elden Beast demorou, viu? Demorou um bocadinho, porque o dano também não era dos melhores, e não tem muito o que fazer aqui contra o Elden. Ele não fica parado o tempo suficiente pra eu tentar a sorte contra a minha skill do Castiçal, e eu muito menos vou me apoiar em quebrar a postura dele, né? E de um modo geral, essa luta foi bem estranha, cara. Porque demorou muito pra ele fazer o ataque do Elden Ring as duas vezes, e ele ficava sempre em cima de mim, tentando me atacar com a espada, o que no fim das contas foi uma coisa muito boa, porque faz com que o Elden Beast não fuja muito de você, que geralmente é a maior reclamação que a galera tem, né? E o boss fica mais fugindo da luta. Não foi o meu caso aqui, o que foi uma tentativa até muito boa pra acabar matando ele com um chicote. Pô, teve um momento meio tenso, mas também engraçado aqui nessa tentativa vencedora, que quando eu tava escapando do golpe do Elden Ring, eu acabei chegando no limite da arena, mano. E o círculo fechou bem em cima, cara. Felizmente eu não tomei dano, mas foi a primeira vez que isso acabou acontecendo comigo. E do mais é isso, muita sorte no RNG, que o Elden não fugiu muito de mim, e eu pude finalizar ele aqui, com o meu power stance, meu querido power stance com chicote, o ataque pulando clássico, e dessa forma, finalizamos mais um desafio aqui no canal, zerando o jogo como o Simon Belmont. Agora vai! Meu Deus! Só não caga aqui, por favor. Por favor, faz os pulos certo, por favor. Não tem a parede invisível na minha frente, obrigado. G. G. Ah, e é dessa forma que eu finalmente zero Elden Ring só no chicote, ou quase só no chicote, com essa build temática do Simon Belmont. Mas então galera, é basicamente isso, beleza? Terminamos mais um desafio Soulsborne aqui no canal. Esse daqui foi mais tranquilo comparado aos outros, porque a grande graça era fazer um cosplay, homenageando aí um personagem bem clássico na história dos jogos, que dá pra fazer um cosplay bem decente aqui no Elden Ring, né? Porque além do óbvio chicote que é a arma principal dele, tu tem os itens extras, né? Você tem a faca de arremesso, tu tem um pote que literalmente se chama pote de água benta, além da parte visual que tu consegue recriar o personagem, e vestir uma roupa até bem parecida. Pô, e foi muito divertido fazer isso daqui, porque foi o primeiro desafio que eu fiz live no YouTube, e só reforçando, se você quiser assistir tudo, tá gravado, é só entrar aqui no canal. E também que é muito bom, de vez em quando, escolher um desafio um pouquinho mais tranquilo pra fazer aqui nos jogos. Eu não sou de ferro, tem que dar aquela extravasada de vez em quando, e essa daqui foi bem legal, foi muito divertido ter jogado dessa forma. Primeiro, eu fiz um desafio fazendo um cosplay, né? É uma inspiração de build, e segundo, que eu joguei com uma arma que eu nunca joguei antes, que era o chicote. E se você gostou, já sabe, tá certo? Deixa o like aí, comenta o que tu achou do vídeo, e eu volto na próxima, beleza? Um grande abraço a todos, e até mais! E aí Amém.